E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui um pouco meio bolado, né? Porque é a terceira vez que eu tô tentando gravar essa porra desse vídeo aqui Mas a porra do viado não sabe editar a porra do vídeo E fica aqui toda hora mandando parar, entendeu? Porque a pessoa assim, a pessoa fica atrás da câmera Não vem aqui na frente falar, explicar e mostrar pra vocês as coisas que a gente comprou E fica aqui se metendo Mas enfim, vocês não tão aqui pra saber disso, né? Tá bom, então vamos lá, gente Eu acabei de chegar agora do shopping E a gente fez mais algumas compras e eu queria mostrar pra vocês A nossa primeira compra foi essa frigideira Ela é cinza grafite, entendeu? A gente comprou ela pra fazer a kisoba Uma moqueca, um peixe, entendeu? Ela é bem resistente, ela vai combinar com o nosso jogo de panela Que eu vou mostrar logo após pra vocês, tá? A nossa segunda compra foi esse... Foi esse jogo americano que a gente comprou pra colocar na nossa mesa, entendeu? A gente comprou cá o quarto, entendeu? Ela vai combinar com tudo com a nossa decoração do apartamento Que é meio cinza, meio branco, entendeu? A gente tá indo tudo por essa linha, entendeu? É bem bonito também, entendeu? Ele é... Também tem um outro jogo que a gente comprou pra colocar nos nossos pratos, entendeu? Só que esse aqui é... Ele é meio emborrachado, entendeu? Ele é redondo O bom dele, ele foi barato, não foi caro O bom dele que dá pra gente usar ele dos dois lados Dá pra usar ele como preto E também dá pra usar ele como branco A gente comprou quatro também Porque a nossa mesa vai ser de quatro lugares Aí a gente comprou quatro deles, entendeu? Bonito também, tá aqui embaladinho Entendeu? E a gente comprou mais uma Mais um jogo de panela Mais um Só que esse aqui a gente comprou Da cor cinza grafite também, entendeu? Ela veio com essa forminha, entendeu? Pra bolo Mais uma É... Tem essa frigideira aqui Menor Entendeu? Bem bonita também Toda antiaderente Ela é bem da Tramortina É... Tem... Deixa eu ver Tem essa panelinha menor aqui Também bonita, entendeu? Toda antiaderente Da cor que a gente queria Entendeu? Então é isso, gente A gente tem... Deixa eu ver O que tem mais aqui Ah, essa panela aqui Eu acho que dá pra fazer um arroz De um tamanho bom Dá pra fazer arroz É... Veio a tampa Tudo direitinho também Bem bonito Todo em vidro E bastante resistente É... Deixa eu ver O que tem mais aqui Vem... Vem essa aqui também Entendeu? Esse jogo Essa panela aqui Então é isso, gente É uma... Apenas um vídeo rápido aqui Pra mostrar algumas coisas pra vocês Deixa eu ver o que tem aqui dentro Ah, tem várias panelas aqui, olha Essa panelinha pequena Essa panelinha pequena Eu acho que Dois jogos de panela Pra gente Como somos duas pessoas só Vai... Não vai ser mais do que suficiente Entendeu? Ó Então é isso, gente É apenas um vídeo rápido aqui Pra mostrar pra vocês Mais de algumas coisinhas Que a gente comprou, né? E... É isso Se vocês não são inscritos no canal Eu quero que vocês se inscrevam Entendeu? Eu quero que vocês deixem o like de vocês Quero que vocês compartilhem o vídeo Quero que vocês comentem Tá bom? Deixa aí nos comentários Se vocês gostaram do jogo de panela Se caram com algumas dúvidas Tá bom? Beijão Tchau, tchau E até a próxima